O trânsito de carrinhos de compra neste supermercado, em Santa Lúcia, Vitória, estava mais complicado do que nas ruas. O capixaba que deixou para comprar itens da ceia de Natal em cima da hora, vai enfrentar caixas lotados. Mas fazer o que? Sem ceia não dá pra ficar? Então coloca o chester no carrinho. Pouca gente, é só o chester mesmo, o arroz, o básico. Entendi. Agora a senhora acha que deixar para comprar em cima da hora dá certo ou pode ser que falte alguma coisa? Eu acho que não, acho que vai dar tudo certo. A pilha dos panetones toda hora baixa e o repositor vai lá e monta de novo. Só hoje já foram três vezes. Na estante das frutas secas também tem movimento. Castanha, amêndoa, essas coisas que geralmente são do Natal mesmo, né? É verdade que a crise mudou o comportamento do consumidor, mas os gerentes confessam que ficaram surpresos. O movimento está sendo maior do que o esperado. A lista das compras, aos poucos, vai sendo preenchida. E se aquilo que está escrito no papel não estiver mais nas prateleiras, não é o fim do mundo. Para tudo tem um jeito. Substitui, é. Se não tiver, a gente leva o tenda e leva outra coisa. Mas a ceia vai sair. Se Deus quiser. Se Deus quiser.